Acho que esse casamento não vai rolar. Fala meus amigos, meu nome é Fábio e bem-vindos a mais um vídeo do Caverna do Monsego e essa semana nós temos um vídeo extra para falar sobre a edição 50, sobre as minhas perspectivas, minhas considerações antes de nós chegarmos à edição 50 que traz o casamento do Batman com a Mulher Gata. Essa semana, quarta-feira, amanhã nós temos o Dia do Gibi Novo na América do Norte e nós teremos o lançamento da edição 50. A edição comemorativa traz aí diversas capas alternativas com a temática do casamento. Tem sido uma grande jornada do Batman com a Celina com a Mulher Gata desde o momento que ele pediu ela em casamento e ela aceitou. E desde esse momento nós começamos a ver o Batman tendo um aspecto diferente, tendo uma vida diferente, uma vida feliz. Uma abordagem diferente, por exemplo, do que foi o começo das histórias do Tom King onde ele abordava questões de suicídio, por exemplo. Então tem sido uma jornada bem interessante, bem diferente em relação às outras histórias do Batman que o Tom King tem abordado aqui. Contudo, alguns eventos recentes que eu li aí na fase do Tom King tem me colocado uma pulguinha atrás da orelha em relação a esse casamento. O que faz me pensar que a Celina, no momento do vamos ver lá, no momento do altar, diga não ao Batman. Ou pior, que nem apareça para o casamento. Pois bem, em The C-Nation nº 0, que saiu uns meses atrás aí, nós tivemos uma história pequenininha do Tom King mostrando o Coringa descobrindo que o Batman e a Mulher Gato vão se casar. Nas edições 48 e 49 nós tivemos um pequeno arco ali mostrando o Coringa conversando com o Batman sobre o casamento e o Coringa também conversando com a Celina sobre o casamento. E o mais importante aqui é a edição 49. Antes de tudo, um detalhe que eu preciso colocar aqui é que o trabalho que o Tom King fez aqui nos roteiros dessas duas edições é fantástico, sabe? A primeira edição, a edição 48, ela é basicamente um grande monólogo do Coringa com o Batman. Literalmente, é só o Coringa que fala nessa edição. Só ele, o Batman não fala nada. Já na edição 49 nós temos uma grande conversa entre o Coringa e a Mulher Gato com os dois deitados feridos e conversando do começo ao fim da edição deitado lá. Ninguém se move ali. É como se fosse uma grande conversa dos dois vilões, do Coringa com a Mulher Gato. Entrando nesse aspecto de vilaninha mesmo, né? De eles serem antagonistas do Batman. E o lance dessa conversa do Coringa com a Celina é que ele aborda uns pontos bem interessantes do motivo pelo qual a Celina não pode casar com o Batman. Do motivo pelo qual o Batman não pode ser feliz. E tudo que ele fala pra ela faz muito sentido e tem lógica. É estranho a gente falar isso, mas o Coringa fala questões lógicas, traz pontos lógicos do porquê ela não pode casar com o Batman. E além disso, um ponto que foi trazido pelo meu amigo Walter lá do canal Nerd no Canadá. Aproveite e se inscreva no canal dele. Eu participei de uma live com ele falando sobre esses pontos do casamento aí da Celina com o Batman. Vou deixar o link pra vocês darem uma olhada. É o fato que o King vem abordando desde o começo lá do seu run do Batman o fato de a Celina, a Mulher Gato, sempre estar fugindo do Batman. E que fuga maior seria se não a Mulher Gato fugir do seu próprio casamento com o Batman. Outro ponto importante que foi colocado até pelo Walter e que faz um pouco de sentido é que parece supostamente que o roteiro do King pro casamento vazou. E a Marvel ficou sabendo disso. Então, a Casa das Ideias resolveu mudar o roteiro em relação ao casamento recentemente que aconteceu entre a Kit Pride e o Colossus. Fazendo com que a Kit no momento do Vamos Ver, ele dissesse não ao Colossus e interrompeça o casamento. Eles até mudaram o casamento e colocaram o Gammet casando com a Vampira. E essa mudança se dá pelo fato que a Marvel queria primeiro ela fazer esse casamento não dar certo e fazer com que a DC meio que parecesse que copiou o casamento da Marvel. Se isso for verdade, né? A Marvel sendo sempre a Casa das Ideias. Enfim, eu achava que esse casamento iria ter uma grande tragédia. Que ocorreu uma grande tragédia em relação a tudo que estava havendo ali até pelo fato do Coringa saber o casamento que ia acontecer, né? Mas depois que eu li essas edições, depois que eu li principalmente a edição 49 eu fiquei muito com a pulga atrás da orelha. E eu achando que realmente a Celina não vai dizer não, que não vai rolar esse casamento. Mas se você pensar assim, acho que há chance sim de nós termos uma tragédia porque mesmo se isso acontecer, se a Celina disser não para o Batman, né? Isso de certa forma é uma tragédia pessoal para o Batman, né? Enfim, amanhã nós vamos saber aí se realmente esse casamento vai acontecer ou se o Batman vai ser feliz, né? Se eles, Batman e Mulher Gato serão felizes para sempre ou não, né? Se não for triste para o Batman, né? Então é isso, meus amigos. Vamos ver se as coisas vão dar certo aí para o nosso amiguinho morcegão, né? Se você curtiu o vídeo, aí aperta o seu joinha, né? Se você é novo no canal, se inscreva. A prioridade é sempre falar sobre o Batman aqui, né? Deixa o seu comentário do que você acha que realmente vai rolar esse casamento ou não, né? E se você já sabe o que aconteceu, né? Então vamos ver, né? Se eu acertei ou errei miseravelmente aqui nas minhas perspectivas em relação ao casamento. Então é isso, valeu por você ter assistido, pessoal. E até a próxima. Amanhã nós voltamos normalmente aqui com os vídeos, né? Nós temos aí a continuação das edições de Cavaleiro das Trevas que eu tenho na coleção. Então amanhã volte aqui para assistir o videozinho. É isso, valeu. Até a próxima e fui! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto